E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A cada morte minha hoje aqui no CS, jogando num setup improvisado, um Airbnb, via Wi-Fi, é duas caixas CS e dois knife aqui no csgo.net. Lembrando, cupom CALVO, 30% de bônus. Depositou 10 dólar ou entra 13? Depositou 100 dólar ou entra 130? Depositou 1.000 dólar ou entra 1.300? Depositou 1.000.000 de dólar ou entra 1.300.000? Cupom CALVO, 30% de bônus e você ainda participa do sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial. Tudo naquele jeitão. Achou partida aqui. Vamos só, aquecimento, duas caixas para começar. Para começar. Pô, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega Cada clique aqui vai 4 mil real pro espaço Mais uma boa Tá, enquanto o 700 estiver pagando 600 Não é aquele abalo sísmico Ai, morri A Nômade foi boa Boa Bom, bom Ah, varanda Como, mané O gringo deixou passar Opa Tá vendo, essa caixa, ela empata muito, velho Ué, cadê as 10 caixas por morte, ô louco? Você quer que eu abro 3 mil doll cada morte? Tá pirando? Como que é varanda, varanda? Como que é varanda em inglês? Que é short, 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 one short Tamo no lucro agora Agora tamo no lucro Agora sim Legal Os caras tão plantando na vez já Toma Ai, pai Paga, double green, porra Agora esquece Agora esquece Agora tamo num profite sinistro Paga, irmão Vou acordar esses gringos tudo Ai Puxou smoke esse doente Tá bom Não vou nem Mano, eu não reclamo dessa caixa nunca mais Não reclamo, não reclamo, não reclamo, não reclamo O negócio aqui tá ficando feio Eu não vou reclamar não Eu não vou reclamar não Mas tá Agora Ah, eu devia ter parado de abrir essa caixa Quando veio a carambite Já tá lompo Agora tá sendo Não reclamo, não reclamo, não reclamo, não reclamo Ainda acertei esse vagabundo Vai no modo rápido aqui Toma Bom? Essa navaja que arrebentou Aqui foi ok, né? Não vem nada Como HS? Como que é escuro baixo mesmo? Low dark Long, long I think it's rush I think it's rush Tá vendo? Eu abri as caixas desse round? Nem sei, vou abrir Vamos caralho Porra É disso que eu tô falando Ah, vai se fuder Esse cara devia jogar Long, 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 long Vou dar uma avançadinha aqui Como que ele não quer nada Foram quantas caixas abertas? Vamos ver agora 42 Vezes 382 16 mil Elas por elas Total Considerando o cupom calvo Profite de 30% Mas eu não usei o cupom calvo Porque eu vendi algumas skins Mano Eu vou lançar um dobro ou nada Eu vou jogar mais uma Cada vez que eu morrer Eu faço um contrato desse De 10 não Melhor 5 5 5 Mano Ah, foda-se Vamos Eu só não vou colocar Butterfly e a Carambit Fade E a Talon Fade Essas três O resto Salo, pelos meus cálculos Então você pode morrer 6 vezes Não mais 8 Trush B Banana É, os caras não estão querendo nada com nada Pô, eles foram o A Falei Pai Beijo Só que os gringos Toma Vai lá mesmo Vai lá Que é disso que eu tô falando Já vou deixar o outro no paint Aqui Nossa, que tineco Toma Ah, que foi a barra Rotate, rotate Meu Deus do céu Ó, caixão Ninguém Que beleza Nossa, eu não devia ter feito isso Que ideia de giri Nossa, contratinho aqui foi Epa É, pior que os BR é desse jeito também Um pro meio O outro Toma Aqui foi lindo Melhor essa skill aí Porra, irmão Tô tentando aqui Tá foando Pô, foi de quanto esse contrato Eu acho que foi profite de novo Legal Tá acabando as skins de contrato, né Ah, não morre Não morre, não morre, não morre Porra, irmão Eu quero ver quantos tiros eu dei nesse cara Quatro Nossa, eu pinei Foi tudo mesmo Ah, os contratinho Tá dando bom demais Vou só morrer É louco Recuperei foi tudo Recuperei foi tudo E esse daqui era um contrato de 700 doll Ele foi ligeiro, pô Nossa, e agora? Não, não vai dar não Agora vamos abrir caixa Não tem portanto Só abre a Monalisa Não vou fazer contrato Com aqueles bagulhos sinistros, não Ah É, peguei um otário Ah Tá Ó, bom, 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 bom Mano, tamo bem pra caralho, porra Não, eu achei que nós tava no fumo feroz A gente começou com 22 mil, guys Nossa Tamo no 0x0 com 2k de saldo Nossa, achei que nós tava muito no preju, pô Maluco do meu time Maluco do meu time, com o meu smoke Tá certo, tem que tentar fazer algo diferente Tá ligado Ah, ele matou, porra Mano, a Monalisa não tá dando bom, velho Prefiro vender essa daqui Naquela caixa de faca de novo Ah, nem fudendo Os dois, os dois, os dois B Mano, vai ganhar esse round aqui Não tem como perder não Esse maluco tá meiadaço Ah, nem fudendo Mano Cinco últimas caixas Quero ver como que a gente saiu no final das contas Então vou abrir tudo aqui nessa caixa Modo rápido Começamos com 22 mil Saímos com 23 mil Andamos, 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 andamos Acabamos no mesmo lugar Solicitei essa carambite Brightwater aqui, velho Que ela é muito top Eu vou pegar ela pra colocar de sorteio diário pra vocês Olha, é carambite Minimalware Quanto que ela vale? Cinco mil reais Ela é bonita essa carambite, ó Ó Ó Toma Mano, na moral mesmo Entre saindo zero a zero Saindo lucro ou saindo red O zero a zero é a última opção, velho Ou a gente lucra ou a gente sai no prejuízo Eu vou fazer um último contrato maluco Nesse pique aqui, velho Um contrato de trocas de mais de 15 mil reais Agora a gente tá meio que no zero a zero, né? Contrato de troca de mais de 35 mil reais Ai, não dá 30 mil Ai, 30 mil foi Oh my fucking god Agora tamo no mundo Mano, 13 mil dólares 13 mil dólares ela vem como? Factory new Mano, meti o louco Nós podia ter saído fodido na merda Mas não saímos Saímos gigante A gente começou com 22 mil 28 e 100 Mais 742 Só vou ver exatamente o valor que a gente começou Exato 22 998 5 mil 840 dólares de profit, guys Ai, tá lindo Tá maravilhoso Na proporção Um profit de 1.25x Ah, Saulo Você ganhou 25% do valor que você tinha Sim, só que é 25% de 22 mil, porra Tá ótimo Então, meus lindos É isso Fizemos a maior loucura, se pá Que a gente já fez Se bem que a gente já fez loucura pra caralho CSGO.net Cupom Calvo 30% de bônus Esse vídeo aí O editor vai fazer um compilado Com os melhores momentos Porque foi quase duas horas de vídeo Mas é isso Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Curte Compartilha Comenta Manda pra mãe Pro pai Primo Pro irmão E vai que vai Tamo junto Com o CSGO.net Cupom Calvo Tchau 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 Girl, do it.